O Saber Direito desta semana é sobre atos processuais do novo CPC. Apresenta forma e lugar, tempo e prazo, comunicação dos atos processuais e nulidades. O professor é Alexander Augusto de Oliveira, especialista em Direito Processual Civil. Agora no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui com você em mais uma aula do nosso assunto Processo Civil. A gente está falando de atos processuais. Já trabalhamos a forma dos atos, o lugar para a prática dos atos, o tempo para a prática dos atos. E na aula passada, no nosso encontro passado, nós falávamos sobre o prazo para se praticar um ato processual. Você se recorda? Vamos lá. Nós comentamos que o prazo para se praticar um ato processual é aquele indicado pela lei. Então eu vou sempre olhar na legislação qual é o prazo. Qual é o prazo para o recurso de apelação? Eu vou olhar na lei. Qual é o prazo para o réu apresentar sua defesa? Eu vou olhar na lei. Qual é o prazo para se manifestar sobre um documento que foi anexado aos atos? Eu vou olhar na lei. Mas se a lei não trouxer essa previsão, cabe ao juiz estabelecer. Então a regra é a seguinte. Olho na lei. Se a lei não tem um prazo, eu vou verificar o que o juiz falou. Então, se o juiz estabeleceu 5 dias, 10 dias, 15, 20, 50, vai ser aquele prazo estabelecido pelo magistrado. Mas há situações que a lei não fala nada e o juiz também não estabelece. O juiz não indica qual é o prazo. E nessa situação, você se recorda qual é o prazo, então? Aí vão ser 5 dias. Lembrando-se que quando a gente fala de prazo processual, tem esse detalhe, prazo processual, a gente sempre está falando de dias úteis, não é assim? Dias úteis. E aí a gente vai fazer a contagem de segunda a sexta-feira. Foi isso que a gente comentou no encontro passado. Olha, mas eu deixei um questionamento que era o seguinte. Será que o juiz poderia influenciar nesse prazo que está na lei? A lei já falou, o prazo é esse. Será que o juiz pode alterar esse prazo? Comentamos três situações. A lei fala que o juiz, por conta da situação daquele processo, ele pode dilatar o prazo processual. Então ele pode, ó, estender, dilatar. Isso sempre antes de se encerrar o prazo. Então ele vai dilatar pra dar maior efetividade àquele processo. Estamos bem? Sempre antes de encerrar o processo. A lei diz que nas comarcas de difícil transporte, o juiz pode fazer o quê? Ele pode prorrogar o prazo. Prorrogar por até quanto tempo? Vocês se recordam? Isso cai em prova, hein? Ele pode prorrogar por até dois meses. Muito bem. Agora, numa situação em que há uma calamidade pública, o juiz não sabe quanto tempo vai durar aquela calamidade. Concorda comigo? E se ele não sabe, a lei diz, não tem problema exceder esse prazo de dois meses. Ok. Será que em alguma situação o juiz pode reduzir, diminuir o prazo? A lei diz assim, ó, se for um prazo perempitório, que é aquele prazo que a lei estabelece e se ele passar, não tem outra oportunidade de praticar o ato. Se for um prazo perempitório, o juiz pode reduzir. Mas pra isso, ele precisa da anuência da parte. Então, olha, o prazo que está na lei pode ser alterado pelo juiz. Nós comentamos que ele pode dilatar, ele pode prorrogar nessas situações e ele pode reduzir também. Mas pro prazo perempitório, ele precisa do consentimento da parte. Ok? E aí, dentro desse assunto, a gente já pode emendar com outro que diz respeito à renúncia de um prazo. Olha só. Se eu tenho um prazo que é estabelecido exclusivamente em meu favor, eu posso abrir mão dele? Posso renunciar? Pode. Você pode renunciar. Essa renúncia vai ter que ser sempre de maneira expressa. Não se admite renúncia aqui de um prazo de forma tácita. A renúncia tem que ser expressa. A pessoa vai dizer, eu não quero esse prazo. Daí, então, a lei fala, se o juiz vai reduzir um prazo perempitório, ele precisa da anuência da parte. É a mesma situação de a parte estar abrindo mão daquele prazo. Ok? Foi isso que a gente falou. Muito bem. Comentamos ainda que, quando for exigido o meu comparecimento e a lei não trouxer um prazo, e o juiz também não disser nada, eu tenho que ser intimado com uma antecedência mínima de quanto tempo? Você se recorda? 48 horas. E aí, eu falei pra você ter cuidado, porque a depender da legislação, isso pode ter uma alteração. Aqui no CPC, Código de Processo Civil, a gente tem um prazo de 48 horas. Mas, em outras legislações, a gente vai achar um prazo diferenciado. Lá na Lei de Processo Administrativo, Lei 9784, de âmbito federal, lá ela fala três dias úteis. Então, vai depender, vai variar de acordo com a legislação que você está trabalhando. Ok? Olha só. Ainda sobre esses prazos, nós comentamos que algumas pessoas têm um privilégio de ter um prazo maior, não é assim? Vem comigo. A gente falava do LITS com sorte. LITS com sorte, aí eu disse pra você, muita atenção. LITS com sorte, que são várias pessoas no processo. Com advogados diferentes, de escritórios diferentes, eles terão um prazo em dobro. Mas, a gente tem mais um requisito. Os autos devem ser autos físicos e não autos eletrônicos. Então, a gente falou o seguinte, ó, se eu estou diante de LITS com sorte, com advogados diferentes, de escritórios diferentes, autos físicos, eles terão um prazo em dobro. Prazo em dobro para qualquer manifestação. Professor, se o prazo é eletrônico, tem isso? Não. Aí o prazo não é em dobro. A gente comentou, professor, se só um dos réus apresentar defesa, eu continuo com esse privilégio? Não. Se só um dos réus apresenta defesa, cessa a partir daquele momento essa contagem em dobro. E aí a gente falava de uma previsão do novo código, que é muito importante, pra uma prova que você vai fazer na faculdade, no concurso, prova da UAB, é muito importante. Olha lá, quem, além desses LITS com sorte, com todos esses detalhes, também tem esse privilégio do prazo em dobro. Além deles, quem mais? Vocês recordam? A gente falou, ó, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Eles têm prazo em dobro, é em dobro, hein, para todas as manifestações. Todas. É diferente de uma previsão que tinha no código anterior, que era um privilégio em quadro pra contestar, em dobro pra recorrer, mas agora isso acabou, o privilégio é sempre em dobro. Ó, MP, Advocacia Pública, que defende a Fazenda Pública, as pessoas de direito público, a gente comentou, e a Defensoria. Ok? Isso vale esse prazo em dobro, salvo se a lei trouxer um prazo próprio pra aquela manifestação. Então, por exemplo, a lei fala, ó, Ministério Público, quando você atua como fiscal da ordem jurídica, você tem que emitir um parecer no prazo de 30 dias. Esse prazo de 30, ele é considerado em dobro, 60? Não, porque é um prazo especificamente para o Ministério Público. Ok? A gente ainda deu uma outra dica. Algumas pessoas, elas também vão ter esse privilégio que é dado à Defensoria. Quem que atua, e vocês se recordam? Quem que atua com a mesma ideia da Defensoria? Lá na faculdade de direito, a gente tem os núcleos de prática jurídica, não é assim? NPJ, a lei fala, os escritórios de advocacia, de prática jurídica das faculdades de direito. E entidades que prestem assistência gratuita, jurídica gratuita, que seja conveniada com a Defensoria. Todas elas terão, então, prazo em dobro para as manifestações. Ok? Olha só. Ainda dentro desse prazo, nós comentamos que o advogado, ele tinha a terrível missão de defender o seu cliente, essa função essencial para a justiça, sem tirar férias. Lembra disso? O advogado não conseguia tirar férias. Quando ele marcava férias com a família, vou pra praia, vou pra Europa, vou pros Estados Unidos, vou ali pra roça, saía uma intimação. E aí ele tinha que comparecer a uma audiência, ele tinha um prazo recursal, uma defesa pra fazer, e ele não conseguia descansar. O novo código falou, vamos parar os prazos, vamos suspender os prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Você acorda disso? Não tem audiência, não tem sessão de julgamento, e a gente suspende o prazo. E aí nós falávamos, olha, na suspensão, a gente para o prazo, para, e continua de onde parou. Que é diferente da interrupção. Porque na interrupção, eu paro o prazo e volto ele todo de novo. Não é essa a ideia. Na suspensão, para o prazo e volta de onde parou. Eu até comentei que eu era uma criança muito danada, muito danada, meus pais sofreram bastante, e levei algumas suspensões na escola, né? O pessoal não me compreendia muito bem. Com a suspensão, o que acontecia? Ficava uns dias em casa, de molho, e quando voltava, eu voltava pro primeiro dia de aula? Não, voltava dali em diante. Então, quando eu falo de suspensão de prazo no CPC, eu sempre lembro das minhas suspensões lá na escola. Para o prazo e volta dali em diante. Estamos bem? Olha lá. Sobre esse prazo, foi isso que nós estabelecemos. Nós chegamos, então, a esse ponto. E aí nós comentamos um item que é muito interessante, que diz respeito à possibilidade de se praticar um ato antes mesmo do início da contagem. Será que é possível? A gente falava que, quando a pessoa é intimada, aquele dia da intimação você não conta. Exclui o dia da intimação. A gente fala que exclui o dia de início, para incluir o de vencimento. Foi intimado na segunda, o prazo, então, começa a contar na terça. Pois bem, mas eu quero saber se a pessoa poderia praticar o ato processual antes mesmo de ter sido intimada. Antes de dar início à contagem do prazo. Pode ou não pode? A gente fala de ato prematuro. Era uma discussão, no entendimento dos tribunais, sobre recurso. Poderia apresentar o recurso antes mesmo de ser intimado da decisão? Antes do início da fluência do prazo? O novo código deixa claro. É possível praticar o ato antes mesmo do início da contagem do prazo. É possível, então, esse ato prematuro, esse recurso prematuro. Está expresso na lei, para que não haja discussão sobre isso. Estamos bem? Esse é um ponto muito interessante. E aí nós falávamos ainda de preclusão. Bom, estou falando tanto de prazo, prazo, prazo. E se a pessoa não observar esse prazo, o que acontece? O que acontece é que ela perde a chance. Essa perda da chance, perda da oportunidade, é o que nós chamamos de preclusão. Preclusão. E aí, nessa perda do prazo, nós teríamos uma preclusão temporal. Se ele se manifesta no processo e deixa de arguir alguma coisa na primeira oportunidade, a gente falou de preclusão consumativa. E, se ele vem aos autos, pratica, tem uma conduta. E, na sequência, tem uma conduta que é contrária a essa, a gente falou de preclusão lógica. Então, por exemplo, a pessoa que causa uma nulidade, na outra aula a gente vai falar disso, a pessoa que causa uma nulidade, ela não pode querer que o juiz reconheça a nulidade causada por ela mesma. Então, seriam atos incompatíveis entre si. Tá bom? Essa é a preclusão lógica. No final de tudo, a gente mostrou que, quando o advogado retira os autos lá do cartório, advogado, membro do MP, defensoria, advogado público, ele pode, então, ser intimado para devolver o processo se ele não cumprir o prazo que ele deveria cumprir. E aí ele vai ter três dias para devolver, sob pena de multa, comunicação ao AB, sob pena de comunicar ao órgão responsável para efeitos disciplinários, no caso, MP, defensoria, advocacia pública. E a lei fala, a multa pode ser imposta ao próprio agente público que causou esse atraso no processo. Ok? Então, a gente passou para a comunicação dos atos processuais. Todo o nosso assunto envolve atos processuais. E agora eu preciso comunicar esses atos a quem de direito, a quem estiver interessado, a quem deva ter conhecimento desse processo. É aquela história de princípio do contraditório e da ampla defesa, não é assim? Eu tenho que ter ciência dos atos que são praticados, eu tenho que ter o meu direito resguardado de me manifestar e tenho que ter o meu direito de ter a minha manifestação apreciada. Essa é a ideia. Mas, vamos falar, então, sobre as formas de comunicação dos atos processuais. Olha, um ato processual, segundo essa parte do CPC, ele é comunicado de três maneiras. Três são as formas de comunicar um ato processual. A gente tem a citação, a intimação e as cartas. Os conceitos de citação e intimação são bem próximos, a gente já vai estabelecer. E, no final, a gente trabalha a história das cartas. Carta rogatória, carta precatória, carta de ordem, carta arbitral. A gente fala isso num outro momento. Agora, eu quero falar com você sobre citação e intimação. O que muda de uma para a outra? Qual é o conceito da citação? Qual é o conceito da intimação? Olha só. O código, ele modifica o conceito dos atos e ele fala assim, citação, citação é o ato pelo qual são convocados a juízo, o réu, o executado ou o interessado, a integrar uma relação processual. Entendeu? Anotou? Citação é o ato pelo qual são convocados, ó, o réu, o executado, o interessado a integrar uma relação processual. Em sala de aula eu até falo para os alunos, sublinha aí para mim, integrar uma relação processual. Porque disso eu vou chamar atenção para um outro ponto mais adiante. Então, eu falei que citação é o ato pelo qual eu convoco alguém, chama alguém, ó, amigo, vem para cá para você integrar uma relação processual, integrar um processo. Então, eu convoco o réu, executado ou o interessado para integrar uma relação processual. E aí nós também temos a intimação. O que é uma intimação? A intimação tem um conceito diferente. Enquanto a citação está no 238 do novo CPC, a intimação está lá no 269. E lá diz assim, intimação é o ato pelo qual se dá conhecimento a alguém dos atos e termos do processo. Não tenha dúvida. Se você vai fazer uma prova de concurso, faculdade, exame da ordem, não tenha dúvida. O examinador provavelmente vai trocar os conceitos. Ele vai falar que citação é intimação e vai falar que intimação é citação. Então, vamos repetir comigo? Citação é o quê? Citação é o ato pelo qual são convocados réu, executado ou interessado, a fim de integrar o quê? Uma relação processual. E a intimação? A intimação é o ato pelo qual se dá conhecimento a alguém dos atos e termos do processo. Se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. Ficou legal? A gente tem uma pergunta sobre isso. Vamos lá para a pergunta? Como eu consigo visualizar a diferença entre citação e intimação? Olha, questionamento bem interessante. Como é que eu vou visualizar a diferença no caso concreto de um e outro? Eu estou aqui com os atos de um processo em mãos. Como é que eu sei que vai ser citação ou que vai ser uma intimação? Olha, eu posso dizer que é muito simples. Em geral, a citação está lá no início do processo. Lá no início. Lá no início do processo, o que aconteceu? O autor apresentou uma petição inicial. Essa petição inicial foi levada ao juiz da causa. O juiz constatou ali que estavam presentes os pressupostos, todo o aparato que ele precisa. E aí, ele determinou a citação do réu. Ele dá um despacho dizendo, cite-se o réu. E aí, em geral, o réu é citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. E depois dessa audiência que ele vai apresentar a sua resposta. Mas o que eu quero te mostrar é que a citação é aqui no início do processo. No início. Dali para frente, tudo vai ser intimação. Então, ele é intimado para, por exemplo, tomar conhecimento de um ofício que foi juntado aos autos. Ele é intimado sobre uma perícia que foi apresentada. Ele é intimado de uma petição apresentada pela parte contrária nos autos. Ele é intimado de uma outra audiência, que é a audiência de instrução e julgamento. Intimado da sentença. Intimado para cumprir a sentença. E por aí vai. Então, a citação guarda isso. Ela é no início do processo. Aí, eu, em sala de aula, para facilitar isso na hora da prova, eu falo para os alunos, é só visualizar que o C de citação vem antes do I de intimação. Então, em geral, citação está lá no início do processo e, dali em diante, tudo é intimação. Ficou tranquilo? Olha só. Continuando o nosso assunto sobre citação e intimação, sobre citação especificamente, eu quero falar com vocês de um assunto que é o seguinte. Será que essa citação é um requisito de existência ou de validade do processo? Esse é o ponto que eu quero trabalhar com você. O processo existe a partir da citação ou ele já existia antes? Lembra que lá no conceito, eu pedi para você sublinhar uma partezinha que falava é o ato pelo qual são convocados ali aquelas pessoas, réu, executado, interessado, para quê? Para integrar uma relação processual. Se ele é convocado para integrar uma relação processual, você percebe que já existe um processo? Você percebe que quando eu disse que o autor apresentou uma petição inicial, o juiz examinou essa petição e daí mandou citar, já existe um processo? Então, esse é um ponto bem importante. Olha lá. No outro artigo, o código vai falar para a gente que é a partir do protocolo da petição inicial que existe processo. Então, o advogado do autor foi ao fórum e protocolou uma petição. A partir desse momento, já existe um processo. Tanto que se o juiz não aceitar aquela causa, ele extingue o processo. Tudo bem? Então, veja. Não é com a citação que passa a existir o processo, mas sim com o protocolo da petição inicial. Ok? Agora, quanto ao réu, os efeitos, eles serão gerados a partir da citação. Olha lá. O código vai dizer para a gente o seguinte. A citação é essencial para a validade do processo. Percebeu? Essencial para a validade do processo. Mas o código faz duas ressalvas. O código diz assim. Ressalvados o indeferimento da petição inicial e a improcedência eliminar do pedido. Professor, não entendi. Olha só. Quando o autor protocola a petição inicial, entrega a sua petição lá no fórum, o juiz vai examiná-la. Há situações nas quais o juiz diz, olha, nesse caso aqui, a gente está diante de uma ação de divórcio, digamos, uma ação de divórcio. Mas quem propôs a ação de divórcio não foi o marido nem a mulher. Foi o filho do casal. Foi o vizinho do casal. Foi um outro parente. É possível? Não é possível. É um caso que a gente fala de ilegitimidade. Então, nessa situação, o juiz vai indeferir a petição inicial. Ele extingue o processo. Ele nem cita o réu. Réu, você não precisa nem tomar conhecimento nesse momento que existe esse processo. Não vou marcar audiência para você vir. Não vou abrir prazo para você apresentar a resposta. Nada disso. É um caso que o juiz, imediatamente, vai dar uma decisão extinguindo o processo. Aí, nesse caso, é um exemplo que eu te dou de indeferimento da petição inicial. E a gente tem a outra situação, que é a improcedência liminar do pedido. O autor fez um pedido e o juiz constata que é um caso ali que tem prescrição, que tem decadência, ou um caso que o Supremo já decidiu. Tem até súmula vinculante sobre o assunto, dizendo que a pessoa não teria o direito. Então, há situações na lei que ela fala. Só imaginemos uma delas. Eu propus uma ação. O juiz fala, olha, esse seu caso é um caso que eu não preciso da fase instrutória. Eu não preciso produzir prova. Eu não preciso ouvir testemunha. Nada disso. E tem uma súmula do Supremo, uma súmula vinculante, que fala que você não tem esse direito. Até nem precisava ser uma súmula vinculante. Pode ser até uma súmula normal, uma súmula até do STJ. E aí diz assim, nesse caso, a súmula já diz que você não tem o direito. Eu não preciso ouvir testemunha para verificar essa situação. Então, não vou nem citar o réu. E o seu caso já é de improcedência. O autor chega e já recebe uma sentença de improcedência. Ele perde a causa. Bom, nessas situações, veja onde nós estávamos. Nós falávamos que a citação é essencial para a validade do processo. Ressalvadas essas duas situações. O código sabe dessas situações e ele diz, olha, caso o juiz profira uma decisão sobre essas situações, a decisão é válida, mesmo que o réu não tenha sido citado. Está bem? Então, a gente sabe que a citação não é um requisito para que exista o processo. A citação é um requisito para a validade do processo com essas duas ressalvas. Indeferimento liminar da petição inicial e improcedência liminar do pedido. Ok? Professor, e digamos que há uma nulidade na citação, digamos que não foi feita a citação, mas a pessoa comparece espontaneamente no processo. Ela simplesmente vai lá e protocola uma petição, dizendo, olha, eu já tenho ciência do processo, vim aqui protocolar minha petição. Isso é possível? Claro que é possível. É a mesma ideia daquele ato processual praticado antes do prazo. Então, a pessoa comparece espontaneamente no processo e a lei diz, olha, se ela comparece espontaneamente, isso supre a nulidade ou a inexistência da citação. Ok? Então, esse é o comparecimento espontâneo. Pois bem, eu queria falar com vocês um item no qual houve uma modificação do código anterior para o novo. Olha só. O item é o seguinte. Professor, para que o juiz determine a citação do réu, tem que ter um pedido expresso. O autor da ação tem que fazer esse pedido. Olha, eu não sei para você, mas para mim sempre pareceu óbvio que quando o autor ajuiza uma ação, ele sempre quer que o réu seja citado. Concorda comigo ou não? Sempre quer. Se eu ajuizo uma ação, é óbvio que eu quero que o réu seja citado, quero que ele integre esse contraditório, integre essa relação processual, quero que ele, se for o caso, apresente a sua defesa e a gente possa caminhar muito bem aqui no processo. A gente até fala agora no novo CPC de princípio da cooperação, que envolve todos os sujeitos do processo, juiz, autor, réu, oficial de justiça, perito, todo mundo tem que ter essa cooperação para o bom andamento do processo. Agora, o código passado, ele trazia como requisito da petição inicial o requerimento de citação do réu. Caso o autor, lá na petição inicial, não trouxesse esse requerimento, haveria ali uma determinação para que ele corrigisse a petição inicial dele, para que ele emendasse, iria se abrir um prazo para que ele fizesse a emenda. A nova legislação, ela traz os requisitos da petição inicial lá no artigo 319, está até fora do tópico atos processuais, do livro atos processuais, está no livro seguinte. Mas, é importante eu te dizer que lá nos requisitos da petição inicial, a gente não vai encontrar mais a exigência do requerimento de citação. Não é mais uma exigência, então, eu te digo que o juiz faz de ofício. Seria o que a gente chama de pedido implícito. Não precisa estar escrito na petição, mas eu sei que está lá, é um pedido implícito. O juiz, então, independente desse pedido, ele tem que determinar a citação do réu. Estamos bem quanto a esse ponto? Olha só, eu quero ainda te falar sobre os efeitos da citação válida. Quando o réu é citado, qual é a consequência disso? Quais são os efeitos que essa citação gera no âmbito do processo? Olha, o novo CPC traz três efeitos para a citação válida. Ele diz assim, a citação válida induz litispendência, torna a coisa litigiosa e constitui em mora o devedor. Já vou te explicar, repito. Induz litispendência, é uma terminologia que está no código, já vou te explicar. Torna a coisa litigiosa e, por último, constitui em mora o devedor. Pois bem, vamos por partes. Litispendência é quando eu tenho dois processos iguais. Dois processos iguais, tratando exatamente do mesmo tema, com as mesmas partes, o mesmo pedido, isso não é possível. Eu não posso sair ajuizando ações iguais para ver se eu ganho numa comarca, numa circunscrição judiciária, num local ou no outro. Não pode. Aí a segunda, ela vai ter que ser extinta. Então, litispendência é quando a gente tem duas ações iguais. As mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A gente fala de elementos da ação. Então, volto. A citação válida, primeira coisa, induz litispendência. Então, ela fala, ó, existem duas ações iguais a partir desse momento. Ela diz assim, torna a coisa litigiosa. Quando eu falo que torna a coisa litigiosa, significa, olha, foi proposta uma ação discutindo a propriedade daquele carro. A partir desse momento da citação, aquele carro é considerado um bem litigioso. E aí a importância disso é que se esse carro for vendido depois da citação, isso pode caracterizar uma fraude. Ou a execução, uma fraude contra credores, uma alienação que não observou ali a boa-fé. E por último, a citação, constitui em mora o devedor. A citação, torna o devedor inadimplente. Constituir em mora é essa ideia de tornar ele inadimplente. O CPC tomou cuidado de falar. Induz-lhe dispendência, torna a coisa litigiosa, constitui em mora. Mas a mora, né, esse inadimplemento, salvo nos casos em que a própria obrigação ou a lei já constitui a pessoa em mora. Então, eu tenho um contrato com você e nesse contrato diz que dia 20 de determinado mês, você tem que cumprir uma determinada obrigação. Chegamos ao dia 20 e você não cumpriu a obrigação. Dia 21 já está em mora? Está, já está inadimplente? Sim. Eu não precisaria do ajuizamento de uma ação para construir você em mora. Porque o nosso contrato já disse, olha, o dia de cumprir é dia 20. Então, repete comigo, olha só. Quais são os efeitos da citação válida de acordo com o novo CPC? São quantos? São três. Induz-lhe dispendência, torna a coisa litigiosa e constitui em mora o devedor, salvo nos casos que a própria lei ou o contrato constitui ele em mora. Estamos bem? A gente tem uma pergunta sobre isso. Sobre os efeitos da citação, teve alguma mudança entre o CPC anterior e o novo? Olha, eu tenho que te dizer que sim, nós tivemos uma mudança. No novo código, nós temos três efeitos da citação válida. No código anterior, nós tínhamos cinco. Cinco. Mas o que mudou então, professor? É o seguinte. No código anterior, se falava que a prescrição, ela era interrompida com a citação válida. Professor, não entendi. Prescrição é um prazo que a pessoa tem para exigir algo em juízo. Então, por exemplo, numa batida de carro, reparação de danos, a pessoa tem três anos para exigir isso em juízo. Ação de alimentos. Se não for pago o alimento que ficou fixado, tem dois anos para exigir em juízo. Então, a lei fala, olha, para cada situação tem um prazo. Até na faculdade, a gente fala que o direito não socorre aos que dormem. A gente tem esse ditado lá. Então, a lei prevê um prazo. Olha, para tal situação, um ano, dois anos, três anos, quatro, cinco, dez. A lei traz um prazo para que isso seja exigido em juízo. Ok? Esse prazo, ele é interrompido com a citação válida. Desculpa. Antigamente, no código anterior, era com a citação válida. E aí, ele retroagia à data do ajuizamento. Na nova legislação, no novo CPC, já não é a citação válida. No novo CPC, é o despacho que ordena a citação. Então, olha a diferença. Quando o juiz fala, cite-se o réu, o juiz está lá no gabinete dele, recebeu a petição inicial, e ele fala, cite-se o réu. Ao dizer, cite-se o réu, ele está dando um despacho de citação. Naquele momento, ele interrompeu a prescrição. Então, veja que já não é mais da efetiva citação. A efetiva citação vai gerar três efeitos. A gente falou, induz a dependência, consta e imora e torna a coisa litigiosa. Mas a ordem de citação, o despacho de citação, já interrompeu aquela prescrição. Aí, o código fala para a gente, só para deixar bem claro, ele fala, esse prazo que você vinha contando, ele é interrompido com o despacho de citação e ele retroage a contagem à data do ajuizamento. Então, nós só vamos contar até a data do ajuizamento, mas o que interrompe, na verdade, é então a ordem do juiz que manda citar. Isso, quando eu estou falando de prescrição. Bom, mas ainda no seu questionamento, eu falei que eram cinco efeitos e agora eu só tenho três. E aí eu te disse, qual o efeito que não está no novo CPC para a citação? Um efeito é a prescrição. Esse é um ponto. Outro efeito é tornar o juízo prevento. Esse era o outro efeito, torna o juízo prevento. O que é isso, professor? Nós temos esse instrumento no código para dizer assim, foi ajuizado a uma ação, dali para frente, todas as outras ações que tenham alguma relação com ela, elas serão distribuídas por dependência, serão distribuídas ao mesmo juízo, para que não haja decisões contraditórias sobre assuntos que sejam relacionados. Entendido isso? Antigamente, o que tornava esse juízo prevento era a citação válida. Agora, o que torna o juízo prevento já não é a citação, mas simplesmente o registro ou distribuição da petição inicial. Então, veja você. Falei de cinco efeitos, não foi? Na legislação anterior. Três permaneceram. Então, eu falo, ó, constituir mora, induzir litispendência, tornar a coisa litigiosa, são efeitos da citação. Professor, e a prescrição? A prescrição ficou para o despacho do juiz que ordena a citação. E tornar o juízo prevento, para ele receber outras ações que sejam relacionadas? Aí é muito antes. É lá no protocolo da petição inicial. Quando o advogado ou autor protocolou a petição, no registro ou distribuição, aquele juízo já se tornou prevento. A gente vai encontrar isso lá no artigo 59. E as outras informações, no artigo 240. Então, perceba que a gente tem que ir trabalhando o código como um todo. No 59, ele fala do juízo prevento, e lá no 240, ele traz os outros efeitos. Eu preciso que você anote aí no seu material uma observação. Olha só. Quando a gente fala dos efeitos da citação e dessa prescrição, surge um questionamento sempre em prova que é assim. Esses efeitos, eles só existem se o juiz for o competente para a causa. Veja. Tornar a coisa litigiosa, induzir lites pendência, construir mora ao devedor, interromper a prescrição, somente se o juiz que mandou citar for o juiz competente? Não. A lei fala, ainda que ele seja incompetente, esses efeitos serão gerados. Então, pode ser que o juízo seja competente para a causa? Pode. Tranquilo. E se ele não for competente, mas mandou citar? Interrompe a prescrição? Sim. Ele não é competente, mandou citar e a citação foi feita. Induzir lites pendência? Sim. Constituir mora? Sim. Torna a coisa litigiosa? Sim. Então, esses efeitos, eles existem, tanto para o caso em que o juiz é competente, como também para o caso em que o juiz não é o competente para aquela causa, mas mandou citar. Ok? Então, olha só. Dentro da citação ainda, eu preciso falar com você um detalhezinho. O ponto que eu coloquei para a gente trabalhar aqui é quem recebe a citação. Quem recebe? Hum? O que você me diz? Quem recebe a citação? Olha, esse é um ponto muito interessante na nova legislação, porque o código diz assim, a citação é pessoal. E se ela é pessoal, ela é para você? É para o João? É para o Antônio? É para o Francisco? Para a Maria? Ele que tem que receber a citação. Ela é pessoal. Mas a lei fala, é pessoal, mas pode ser recebida pelo representante legal. Vai que o João, na verdade, é o Joãozinho, uma criança. Quem vai receber? O representante legal. Ou o João viajou para os Estados Unidos e deixou uma procuração com alguém. Esse procurador pode receber? Pode. Então, na nossa primeira informação, você vai ver que essa ação é pessoal. Quem recebe? A própria pessoa. Ou um representante legal. Ou um procurador. Ok? Esse é um primeiro ponto. Agora, uma novidade trazida pelo legislador foi que, quando a citação é determinada pelo correio, diz a lei, é uma informação que está lá na lei, quando ela é determinada pelo correio, é válida a citação quando ela é entregue ao porteiro. Isso é bem interessante. Essa é uma novidade aqui na legislação processual civil. É válida a citação com a entrega desse mandado ao porteiro. A lei fala, olha, o porteiro pode negar, pode recusar o recebimento só em algumas situações. Que ele diga sobre responsabilidade própria, que a pessoa está ausente, algumas situações. Mas, o que importa para a gente? Seria válida? Essa citação recebida pelo porteiro? É plenamente válida. Ok? Isso não existia. Passou, então, a ser válida a partir de março de 2016 para frente. Ok. Professor, e para a pessoa jurídica, hein? Eu lembro que, numa outra aula, você falou de prática eletrônica de ato processual e tinha um negócio envolvendo isso, não tinha? Tinha. Para a pessoa jurídica, a lei diz que a citação, como regra, ela é feita pelo meio eletrônico. Não é muito mais fácil. E ela diz assim, é feita pelo meio eletrônico como regra, salvo para microempresa e empresa de pequeno porte. Agora, quer seja pelo meio eletrônico, quer seja pelo meio convencional, ela fala, olha, é válida a citação feita ali na pessoa responsável pelo recebimento das correspondências. Então, o recepcionista da empresa, o secretário, até mesmo o porteiro lá daquela empresa. Então, tanto para a pessoa física, como para a pessoa jurídica, eu vou admitir como válida a citação que foi deixada com o porteiro, com o recepcionista da empresa. Está bem? Olha só, tem um caso bem específico dentro do código. O código fala, locador de imóvel, locador de imóvel, tem uma peculiaridade. Quando cai em prova, cai copiando e colando aqui o dispositivo. Lá fala assim, no caso de locador de imóvel, se ele sair do Brasil e não indicar uma pessoa que tenha ficado como procurador, se esse locatário quiser ajuizar uma ação que diga respeito a esse imóvel, a lei fala, a citação será feita na pessoa do administrador do imóvel responsável pelo recebimento dos aluguéis. Então, presta atenção, locador de imóvel, saiu do Brasil, não informou que tem uma pessoa responsável pelo recebimento dessa citação. O locatário precisa ajuizar uma ação e faz do locador referente a esse imóvel. É uma ação veiculada a isso, ao imóvel. Nesse caso, quem pode receber? A lei diz, o administrador do imóvel responsável pelo recebimento dos aluguéis. Estamos entendidos? Professor, me dá um exemplo. Quem a gente pode visualizar aqui como administrador do imóvel responsável pelo recebimento dos aluguéis? A imobiliária. A imobiliária, gente. A imobiliária poderá, então, receber essa citação. E tem mais uma novidade no código. O código ainda falou, quem recebe a citação da fazenda pública? Fazenda pública. Relembra comigo, quem é a fazenda pública? Pessoa jurídica de direito público. Quem que eu estou falando? União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Quem recebe a citação dessas pessoas? Imaginem que eu ajuizei uma ação em face da União, em face do Distrito Federal, do Estado de São Paulo, do Município de São Paulo. E agora? Quem vai receber a citação? É o presidente da República? Governador? É o prefeito? A lei fala, não, não incomoda essa autoridade para receber essa citação. Essa citação será recebida pelo órgão de representação judicial, ou seja, pelo órgão de advocacia pública. Essa é a ideia. Estou falando de AGU, advocacia da União, estou falando de procuradoria do Estado, procuradoria do município. Esse órgão, quem vai receber essa citação. Ok? Veja que até esse órgão, a lei depois vai falar que ele tem que fazer o cadastro lá no processo eletrônico, para que as citações também sejam feitas via eletrônica. Estamos bem? Olha só. Dentro dessa citação, eu preciso ainda falar com você o seguinte, onde será que é feita uma citação? Qual é o local? Professor, tem que ser na casa, né? Tem que ser no trabalho. Poderia ser no meio da rua? Poderia ser nesse estúdio de gravação? Poderia ser... Aí, onde você está? Dentro do ônibus? No meio da rua? Hã? A lei fala, a citação, ela é feita em qualquer lugar. Ela é feita onde o réu foi encontrado. E aí, eu sempre brinco com os alunos, que como oficial de justiça, é bem comum, a gente ficar pendurado numa árvore, e aí, quando sai a pessoa de casa, você pula e cita a pessoa, não é assim? Não é assim? seria possível, essa citação no meio da rua, dentro de um ônibus, num show, numa balada, pode citar a sala de aula? Pode citar. A citação será feita onde aquele réu, aquele executado, aquele interessado, a gente fala, o citando for encontrado. Qualquer local em que ele for encontrado. Bom, daí, eu posso analisar com você, bom, então o endereço que é indicado lá no mandado de citação, aquele endereço é meramente indicativo? Mesmo estando endereço, lá é rua 100, casa 10, eu posso citar em outro endereço? Pode. O endereço que ali foi estabelecido, ele é meramente indicativo, a gente usa essa expressão. Muito bem, aí eu preciso saber com você, como é que fica a situação do militar. A gente fala do militar em serviço ativo, e agora, o militar, ele é citado aonde? No quartel ou na residência? Pensa aí, o militar vai ser citado no quartel ou na residência? Você tem que ter cuidado com qual legislação você está trabalhando, se é processo penal ou se é processo civil? Porque aqui para a gente, aqui no processo civil, a citação desse militar em serviço ativo, como regra, vai ser feita em sua residência, na casa dele. A lei fala que ele só vai ser citado na unidade em que estiver servindo, que é o quartel, só vai ser citado lá, se não for conhecida a residência ou se na residência ele não for encontrado. Então, vamos ter esse cuidado. O militar em serviço ativo, aqui no processo civil, como regra, ele é citado na sua casa. Ele só vai ser citado no quartel, no local lá, na unidade que estiver servindo, se não for conhecida a residência ou se ele não for encontrado na residência. Ok? Então, aí um ponto bem importante para a gente falar dessa citação. Olha, eu queria ainda falar com você de algumas situações que a lei estabelece para que não seja feita a citação. E aí você tem que ter o cuidado. A lei fala assim, vou te dar quatro casos. Quatro. Não cita quem estiver assistindo, quem estiver participando ali de um ato de um culto religioso. Olha a maldade. A pessoa está lá na igreja, está no culto e chega o oficial de justiça do lado e fala, opa, eu vim te citar aqui para você reforçar a oração. A lei fala, não, a guarda não vai durar para sempre. O oficial de justiça vai ficar lá do lado de fora, quando acabar, ele faz a citação. E aí é bom que a pessoa já ganha tempo, já volta para reforçar a oração. Não é assim? Então a lei fala, não cita quem estiver assistindo a um culto religioso, participando de um culto religioso. Não cita aos doentes enquanto grave o seu estado. Veja, a pessoa já está doente. É grave o estado. Vai o oficial de justiça se fazer uma citação, é melhor não fazer. Melhor não fazer. É o que a lei fala. Outro caso. A lei diz, aos noivos nos três primeiros dias de bodas. Eu estou usando a terminologia que está na lei. É a lei que fala aos noivos nos três primeiros dias após o casamento. Se você olhar, ele já não é noivo, concorda? Ele já está casado. Mas a lei fala, vamos dar uma trégua para eles. Casou, deixou eles descansarem lá três dias. e fala também no caso de falecimento não cita. Mas atenção que quem faleceu não é a pessoa que eu estou buscando citar, concorda? Quem faleceu foi algum parente. Algum parente. A lei fala no caso de falecimento de algum parente. A gente não vai citar no dia do falecimento e nos sete dias seguintes. Estamos bem? Então, para esses quatro casos, a lei diz, não faz a citação. Mas muito cuidado. A lei diz assim, salvo para evitar o perecimento do direito. Então, a gente vai verificar que na situação em que há uma urgência, que há uma possibilidade de perecimento do direito, mesmo nesses quatro casos, será sim possível fazer a citação. Então, cuidado. Quais são os quatro casos que eu falei? Olha, pois bem, o próximo artigo, ele fala que tem mais duas situações nas quais a gente não faz a citação e aí ele não traz esse salvo. Você vai entender por quê. Nesses quatro casos que eu acabei de falar, a pessoa tem um discernimento, concorda comigo? Está doente, mas tem discernimento. Casou, mas tem discernimento. Faleceu algum parente, mas tem discernimento. Ou, grave o estado, está assistindo a um culto religioso, tem discernimento. Olha, nos dois casos seguintes, não é feita a citação. A lei diz, aquele que está impossibilitado de recebê-la, pensa, é uma pessoa que está em coma, que está drogado, alcoolizado, impossibilitado de recebê-la ou é mentalmente incapaz. Nesses dois casos, a lei não traz o salvo. Esse é um bom peguinha para a prova. Veja, nesses casos, impossibilitado de recebê-la ou mentalmente incapaz, a lei diz para a gente, não faz a citação. E o oficial de justiça vai fazer um laudo, vai fazer uma descrição minuciosa da situação que ele encontrou. O oficial de justiça faz isso. A regra, diz a lei, é que o juiz vai nomear um médico para examinar a pessoa. Esse médico, examinando a pessoa, ele faz um laudo e o juiz nomeia esse curador, um curador, para que esse curador receba, então, essa citação em nome da pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado para uma prova com aquelas quatro primeiras situações, nas quais a gente tem o salvo e com essas duas, nas quais não há essa exceção do perecimento do direito. Ok? Bom, analisando, então, a citação, eu preciso verificar com você quais são os meios para se fazer uma citação. Olha lá. A gente tem diversos meios para fazer uma citação. A gente tem o correio, oficial de justiça, meio eletrônico, escrivão ou chefe de secretaria e temos também o edital. Esses são os meios que nós vamos encontrar na legislação. Sobre esses meios, a gente ainda tem uma pergunta. Olha lá. A regra é que a citação seja feita pelo oficial de justiça? Júlio, esse é um ponto bem perguntado aí. Veja, a regra que é feita pelo oficial de justiça? Não. Não, Júlio, essa não é a regra. Não passe toda essa atribuição para os oficiais. Deixe os oficiais de justiça para outras atribuições. A regra é que essa ação é feita pelo correio. Essa é a regra. Como regra, então, o Poder Judiciário vai encaminhar uma carta que o carteiro mesmo entrega à pessoa. Nós falamos que pode até entregar para o porteiro. E aí nós comentamos, rapidamente, eu vou enfatizar isso mais adiante, que no caso da pessoa jurídica, lembra como é que é a regra? A pessoa jurídica, a regra é que a citação seja feita pelo meio eletrônico, com a ressalva de microempresa e empresa de pequeno porte. Mas, a pergunta, como regra, é o oficial de justiça quem faz a citação? Não. A regra é o correio ou meio eletrônico para pessoa jurídica. Estamos bem? Compreendido isso? No nosso próximo encontro, eu volto um pouco sobre a comunicação dos atos processuais e eu vou trabalhar detalhadamente com vocês esses meios para a comunicação dos atos processuais. Nesse nosso encontro, você pode verificar que nós fizemos uma revisão. Trabalhamos toda aquela ideia dos prazos para a prática dos atos processuais e estamos falando sobre a comunicação dos atos processuais. Como é que eu comunico um ato processual? Falamos citação, intimação e as cartas. Trouxemos uma diferença que sempre cai em prova. Diferença do conceito de citação e intimação. É a partir da citação que existe o processo e eu disse que não. É o protocolo da petição inicial. Falamos que a citação é essencial para a validade do processo com aquelas duas ressalvas. você se recorda? Em deferimento da petição inicial e em procedência liminar dos pedidos. Comentamos que a citação ela não é feita em alguns casos salvo para evitar o perecimento. Nesses últimos casos que nós falamos impossibilitado de receber ou mentalmente incapaz aí não faz realmente a citação. Trabalhamos os efeitos da citação válida com as diferenças do código anterior para o novo código. E aí eu te disse rapidamente agora sobre os meios para se efetuar a citação. Sobre os meios para se efetuar a citação eu falei Correio Oficial de Justiça Meio Eletrônico Escrivão ou Chefe de Secretaria e ainda por edital. No nosso próximo encontro eu quero detalhar tudo isso com você. Te encontro lá. Tchau! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau! 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 Tchau!